Descubra três clássicos do cinema nipónico com o TV Cine Edition. Eleitos pelo jornal público entre as dez melhores estreias de 2023 em Portugal. O cinema clássico japonês aos sábados de 8 a 22 de junho às 22 horas no TV Cine Edition e depois disponível em TV Cine Plus.